Meus amigos aqui do canal, muito obrigado pela sua audiência e se você é novo, eu sou o Thalisson Teixeira do site TudoemTecnologia.com e quero convidar você para fazer parte da nossa família aqui no canal TTTec se inscrevendo e claro, não esquecendo de ativar as notificações e aperta aí nesse sininho e selecione todas para ficar ligado no mundo da tecnologia e colaborar com o nosso trabalho aqui de forma simples, fácil e rápida. Eu estou aqui na bancada com 4 opções de capinhas para iPhone eu estou aqui com 12 Pro Max, mas essas recomendações aqui o que eu vou mostrar para vocês serve para qualquer iPhone tem iPhone 7, iPhone 8, iPhone 11, 12, XR entre outros modelos essas capinhas tem para todos eles então eu comprei e vou falar os pontos positivos e negativos de cada uma delas você pode proteger o seu iPhone e também deixar ele com estilo bem legal quer saber? Vem comigo que na bancada eu vou mostrar essas 4 opções e vou falar também da minha preferida aqui na bancada eu estou com esses 4 modelos aqui de case para o iPhone no caso o meu modelo é o 12 Pro Max mas na descrição desse vídeo eu vou deixar o link caso você gostou de alguma você pode adquirir para qualquer modelo de iPhone tem para vários e vários modelos e claro, você comprando pelo link que está na descrição você está colaborando, está apoiando o nosso canal eu vou começar aqui mostrando das que eu menos gostei claro, eu vou falar primeiro desse modelo aqui que eu comprei que ela é mais voltada para mostrar mais o design do telefone mas eu não gostei, por exemplo, dessa cor azul aqui nessa parte é tipo o emborrachado deixa eu ver se a câmera vai focar então aqui a gente tem tipo o material meio que emborrachado mas eu não curti essa case, tá? pode ser que você goste mais desse estilo que precise colocar isso aqui lembrando que pode remover, tá? não é obrigatório isso aqui vem com isso, mas você pode remover na verdade não vem já aplicado eu coloquei para mostrar para vocês então você pode colocar no seu iPhone então pode ser que no seu iPhone case legal mas eu não curti esse azul eu acharia bacana que ela fosse toda transparente mas não tem você tem outras opções de cores aqui para essa case então deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês ela não tem aquela função de proteger tanto porque ela tem a lateral, ó como você pode observar você vai manter aqui o design lateral do aparelho você vai proteger contra arranhões aqui na parte traseira e você protege contra quedas nas quinas onde é que acontece os maiores impactos aqui quando a gente derruba um telefone então você tem aqui essa case então o que eu não gostei esse azul esse azul realmente não ficou legal se ela fosse transparente ou talvez pode casar bem aí no iPhone 8, no iPhone 11 quando você escolhe uma cor vermelha, uma cor preta então pode ser que case legal mas essa azul aqui, pelo menos Pro 12, Pro Max eu não curti, o que eu gostei dela é justamente isso o design do aparelho ele acaba sendo mais conservado na parte lateral e ela não é uma case volumosa um aparelho que já é muito volumoso como o 12 Pro Max então essa case, ela é mais slim ela tem um volume menor mas eu não gostei muito e aí, vocês acharam que ficou legal? eu acho que no 12 Pro Max não ficou legal eu não compraria novamente essa case vamos para os outros modelos deixa eu tirar aqui para a gente colocar os outros modelos e conversar também sobre eles vamos para o próximo modelo que é esse transparente aqui da Basels eu gosto de comprar os produtos da Basels porque são produtos de qualidade eu tenho vários carregadores Basels e são excepcionais eu tenho um de 65 watts que eu recomendo eu vou deixar até na descrição porque o carregador de 65 watts você pode carregar até 3 dispositivos é o que eu uso para carregar o meu 12 Pro Max uma carga super rápida e é compatível com outros iPhones também vai carregar de forma mais veloz então eu recomendo vou deixar também na descrição essa daqui é a tradicional é uma totalmente transparente ela não é tão grossa tá galera então é relativamente fina material totalmente maleável eu esqueci de falar essa daqui já é mais rígida tá vendo então essa aqui já é um material totalmente maleável casa muito bem com o telefone essa minha deixa eu falar para vocês acabou chegando com um pequeno defeito aqui na lateral então tá vendo ela não está encaixando perfeitamente ficou com uma leve folga na lateral mas não se preocupe caso isso aconteça o vendedor oficial a Basels você manda a foto abre a reclamação eles devolvem seu dinheiro eu fiz isso e eles já aprovaram aí o reembolso total do valor dessa case mas eu curti porque ela continua valorizando o design olha só o design do aparelho continua aparecendo em evidência então ela até realça com esse plástico bem bonito e eu curti a pegada dela ajuda porque o 12 Pro Max tem a traseira meia bem lisa e eu curti essa capinha vale a pena eu gostei e recomendo muito essa case lembrando que ela até protege toda essa parte ela não é um furo totalmente aberto como essa aqui você tem uma proteção completa na parte dos sensores com essa case da Basels então gostei muito aprovado e vale a pena comprar essa case aqui transparente como eu falei e repito tem modelos para vários iPhones não apenas o 12 Pro Max que está aqui se você tem outro iPhone vai ter disponível também para isso vamos agora para o terceiro modelo essa case luxo que promete não amarelar então você tem essa opção com a lateral meio que azulada e você tem a opção totalmente transparente ela já tem um material mais duro está vendo ela não é flexível como a outra Basels essa daqui já é mais rígida mas ela também automaticamente é mais indicada para quem quer proteger mais o smartphone ela também tem um volume maior mais grossa mais pesada também essa daqui é super super leve essa daqui já é mais pesada porque ela tem um foco aí muito nessa proteção do smartphone deixa eu colocar aqui para vocês verem essa aqui que tem um tom meio que azulado na lateral e a gente vai colocar aqui no iPhone então já encaixou e a gente tem aqui no 12 Pro Max eu também gostei eu recomendo essa capa ela foca mais na questão da proteção do seu aparelho ela é um pouco mais pesada então tem isso como ponto negativo mas ela é muito bacana o material dela é muito bom eu comprei esse tom meio que azulado mas também tem a totalmente transparente olha só como casou bem aqui no 12 Pro Max ficou bem legal essa case aqui de proteção para esse aparelho então vou deixar o link na descrição para quem quiser e a última case aqui desse vídeo é a minha preferida e eu vou explicar porque é até um alto risco ela deixa eu remover essa daqui é super luxo que promete não amarelar então olha só bem rígida bem firme aqui dá para proteger bem e ela é bonita não vai estragar o design do seu aparelho mas a minha preferida eu vou falar para vocês que é essa outra Pazels aqui que eu comprei então você tem uma case que é ela é rígida totalmente rígida olha só o azul do lado você tem ela em outras cores também mas eu acho que esse azul casa muito bem para o meu smartphone só que tem um detalhe você tem que observar com muita atenção para não arranhar o seu aparelho como ela é toda rígida aqui nas laterais você tem que ter cuidado não deixar sujeira acumular aqui não deixar sujeira acumular na lateral do seu telefone porque pode ser que ela arranhe mas Thales por que você gostou mais dessa primeiro o design então eu achei bacana essa lateral aqui brilhosa muito bonita como eu falei tem outras opções de cores também e segundo porque ela é muito muito leve então acaba não agregando peso ao pesadíssimo iPhone 12 Pro Max e ela fica muito firme muito justa olha só deixa eu colocar aqui para vocês perceberem eu já limpei ela já limpei o aparelho então eu vou colocar e vou mostrar para vocês como fica bem encaixada essa case olha só é muito bacana praticamente não traz volume nenhum ao smartphone e você protege bem o seu aparelho sem perder o estilo então é bacana ela é bonita e você continua protegendo e ela é muito firme e eu curti essa aqui foi a minha preferida essa da Basel e também essa outra da Basel totalmente transparente essa aqui protege mais porém ela agrega muito peso e um volume maior ela é mais grossinha então para um aparelho que já é grande como o 12 Pro Max eu acho que não casa bem mas para um iPhone mais compacto iPhone 12 iPhone 11 10R o 12 Pro fica muito boa essa para quem quer proteger mais o aparelho essa daqui show de bola continua mantendo o design do smartphone ela é totalmente maleável eu curti já essa outra aqui pode ser que case bem em outro iPhone mas no 12 12 Pro Max eu acho que não vai ficar legal principalmente por conta dessas cores aqui tem outras cores mas o azul definitivamente não ficou legal na descrição do vídeo vai ter o link para você acessar qualquer uma dessas quatro capas que eu comprei e a minha recomendação seriam essas três aqui que está na bancada essa outra aqui foi só para mostrar para vocês e também na descrição eu vou deixar o link da capa que eu comprei também que ainda não chegou que é a Super Slim com apenas 2mm de espessura e eu acho que vai ficar muito bacana do 12 Pro Max para quem já quiser também comprar eu vou deixar o link na descrição e uma dica fundamental e primordial para você que usa capinha no seu smartphone pelo menos uma vez a cada 15 dias você deve remover a capa e limpar completamente a lateral do seu smartphone porque com o tempo ele fica marcado porque vai entrando poeiras nessas frestazinhas está vendo ele tem uns furos toda a case tem essas frestas e vai entrando poeira e vai ficando marcado se você passa um ano sem limpar quando você for tirar o que for perceber o seu smartphone vai estar marcado e não vai sair mais então cada 15 dias remova a capa limpe aqui com uma franelinha um paninho como esse franela não um pano como esse de microfibra que não vai estar soltando os pelos e você passa um produto de limpeza como o álcool 40 eu limpo sem problemas só não deixe muito molhado para não ter problemas aí em relação a água você pode usar sem frescura nenhuma eu uso e sempre limpo sem problemas então é fundamental você fazer isso para manter o seu aparelho sempre novinho e muito bacana usando o case porque as vezes você pega um telefone que o dono sempre usou o case e o telefone está todo marcado está todo arranhado justamente porque não fazia essa limpeza preventiva é muito importante você que usa o case seguir essa dica então é isso espero que esse vídeo tenha sido útil para você personalizar e também proteger o seu iphone se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí e ativa as notificações lembrando que na descrição desse vídeo tem um convite especial também para você fazer parte do nosso grupo de descontos no whatsapp e telegram e sempre que tiver ofertas de verdade eu mesmo vou enviar diretamente para você grande abraço até a próxima tchau tchau tchau